Olá, boa tarde. Eu sou o Rafa Fuentes, gerente de Business Intelligence da Marco Marketing. Estou aqui com vocês por evento Marco Trends, onde eu vou falar um pouquinho sobre o poder dos dados, sobre o novo varejo. Eu trago essa conversa sobre uma perspectiva bastante interessante da NRF de 2021, onde a gente viu os varejistas falando, os varejistas e as indústrias falando sobre o futuro com a perspectiva do passado. Ou seja, não mais falando como eu vou implementar as tendências, mas como eu implementei, uma vez que a pandemia, os dez meses anteriores, que foram meses de pandemia, aceleraram toda essa transformação tecnológica. Bom, então, para trazer essa conversa, eu vou passar por três tópicos, três tendências que se repetiram em várias conferências, que é o Hyperlocal, a hiperpersonalização e o Microfulfillment. Bom, começando pelo Hyperlocal, é uma tendência que o isolamento social exacerbou ainda mais, que é essa nossa necessidade de se conectar à comunidade que a gente vive. Então, o Hyperlocal é uma forma de a gente se comunicar com o nosso consumidor, conectado à geografia e ao tempo que esse consumidor vive. Então, precisa de uma definição de palco bastante específica, bastante orientada àquele local. e é importante mencionar que é algo que as gerações mais jovens já esperam da gente. Então, por exemplo, o que lá atrás a gente entendia como algo diferente, o Starbucks escreveu nosso nome no copo, e a gente se impressionava com isso, hoje os jovens já esperam isso acontecer por padrão. Então, isso é algo que muda. A experiência de compra não é mais só transacional. Ela precisa ter um senso de comunidade. Claro que esse exemplo dos Starbucks que eu dei foi um bastante básico, a gente já vai ver alguns exemplos bastante mais complexos acerca disso, mas é importante para ajudar a entender. E também entender que o produto em si virou uma commodity, que a experiência do consumidor na nossa loja, nossa loja com um ramo de experiência, passa a ser o mais relevante. E, claro, para evidenciar essa tendência, a gente já tem dados que mostram que os serviços hiperlocais online, então, interessante, não só na loja física, o hiperlocal passa bastante pelo online. A gente conversar com esse cliente, segundo o local que ele está, também passa pelo online, não é só físico. Para ver um crescimento, então, de 450 milhões de dólares nos próximos anos, eu aposto que esse dado, se fosse revisado depois, no momento que a gente vive hoje, depois da pandemia, seria maior ainda. E uma taxa de crescimento de 18%, uma taxa que já era bastante expressiva. Como a gente pode fazer, então, para aplicar essa tendência? O primeiro passo é fomentar essas comunidades, ou seja, o varejista precisa trazer para o cliente esse senso de comunidade, e pode ser tanto por ações nas suas lojas físicas, como de forma para gerar mais escalabilidade, com grupos online, através das suas mídias sociais, criar esses grupos em mídias sociais, ou mesmo ter o seu próprio aplicativo para se comunicar com o cliente. Claro que é algo que a gente deve ter cuidado antes de lançar um aplicativo, porque é bastante complicado manter, mas talvez esse exemplo das mídias sociais, que é um canal que o seu cliente já está ali, aproveitar para gerar esse senso de comunidade, com ele, bastante relevante. E, claro, é uma parte que a gente vai falar com muito mais detalhes na hora que a gente olhar a hiperpersonização, mas é fundamental para você conheça esse cliente, você conheça o momento que ele está vivendo, e saiba como se conectar com ele. Então, com a abordagem, você se conecta aos valores desse cliente. Bom, e claro, aplicar também no online. Então, a operação online e na loja física deve estar na mesma linha, e o cliente, aqui falando bem especificamente de dados, o cliente vai navegar de um canal para o outro, e ele espera que no online ele vai encontrar a informação, por exemplo, de... se ele for naquela loja física, ele vai ter o produto, ele vai ter a experiência que ele espera, isso pode passar por... desde a disponibilidade de produto em si, até saber se a loja tem banheiro ou não, isso foi um case, inclusive, do Starbucks, que muita gente procurava saber se dispõe de banheiro, se aquele banheiro estava limpo, se tem disponibilidade de alimentação no local. Então, o cliente quer a previsibilidade daquela experiência local. Então, você trazer esses dados, você entregar a informação que o cliente espera para ele, contribui para essa experiência hyperlocal. E como é um case de sucesso, eu vou destacar dois que me pareceram bastante interessantes, o primeiro da Allbirds, que é uma marca de tênis super confortáveis e sustentáveis, ele se concentra bastante na operação de loja física, e com dois QPIs bastante controláveis, que é a conversão de vendas e o NPS, ou seja, destaquei para o NPS, a gente sabia se o nosso cliente está recomendando a gente, um QPI fundamental para qualquer negócio que a gente faz hoje. E depois, essa empresa não era focada em tecnologia, não era orientada ao produto, ao tênis, super confortável, então ela não faz uso das tecnologias que existem de mercado, como Shopify e Instagram, para se conectar com esse consumidor. Ela não cria aplicativos próprios, nem nada. E ela acredita que essa loja física é sim um hub de eventos, de ações sustentáveis, um lugar para promover eventos de corrida, aulas de yoga, se de fato se conectar com esse cliente, muito além da experiência transacional, ele ia até lá comprar um tênis. E o segundo case, super interessante, é uma loja de guitarras de Los Angeles, uma loja especializada em guitarras, que tinha como prática ter um sofá, onde os clientes sentavam para praticar, quando estavam escolhendo a guitarra, pegavam a guitarra e tentavam tocar sua música favorita, e o vendedor teve a ideia de filmar um desses clientes e postar no YouTube. O dono sequer sabia o que era o YouTube. Então, com a presença online, fomentou essa comunidade de guitarra online, a gente tem mais de meio milhão de seguidores que promove a loja, a loja virou ponto turístico, e só faz sentido essa experiência online utilizando o hub de experiência local, que é o cliente sentar lá, trazer os artistas para essa loja. Então, aqui um canal promovendo o outro, um canal em sintonia com o outro, trazendo uma experiência bastante local e promovendo essa comunidade de pessoas que tocam guitarra, acerca da loja. Então, um case bastante interessante também de aplicação do Hyperlocal. E, claro, junto com o Hyperlocal, vem a hiperpersonalização, que é para a gente entender esse cliente no nível mais granular possível, ou seja, a gente ter uma experiência, levar uma experiência de compra, levar principalmente um atendimento a esse cliente, ou uma recomendação no online, o mais granular possível. Não é um conceito novo, um conceito que o pequeno varejo, ou seja, aquela pequena loja de barro, já faz há muito tempo, com o vendedor, aquele vendedor que já está há muito tempo ali, ou o mesmo dono da loja, ele conhece o cliente pelo nome, ele sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, ele já está super conectado a esse cliente. Só que isso é uma escala. Aí tem uma grande questão da escala, e acho que esse é o principal fato que muda. Hoje, o uso de dados, o uso de algoritmos, de inteligência artificial, a gente vai falar um pouco mais sobre alguns deles, que podem ser aplicados para entregar essa técnica, fazem com que essa hiperpersonalização seja viável, com escala impensável, em ambos os canais, ou em qualquer um dos canais que o seu cliente esteja. Então, não mais classificava, se a gente classificava, criava as nossas biopersonas, ou criava nossos grupos de clientes, baseado na faixa etária, no gênero, não, não, nos dados que a gente tinha disponível sobre aquele cliente, e criava macrogrupos, para entender, nos casos mais especiais, até biopersonas, para entender como cada produto se posicionava, agora não, agora a gente está falando de nível indivíduo, entender aquele indivíduo, como ele se comporta. A origem dos dados, obviamente, para a gente conseguir entregar isso para o seu serão, ou seja, eu preciso captar dados dessa pessoa desde antes do momento da compra, nas mídias sociais, até depois da compra, com a interação dela no pós-vendas, para a gente ter, para a gente conseguir entender de ponto a ponto quem é esse cliente, e não só olhar para a pessoa, mas pela sequência de eventos que a pessoa se encontra, bastante parecido com o rapper do Tom Nesse Gentilho, não só entender aquele local, com aquilo, não só entender essa persona, mas entender por o que ela está passando, qual é o momento, o momento que a gente vive hoje, não é o mesmo do ano passado, não o ano passado, é o parecido, mas seguramente não vai ser o mesmo no próximo ano, então, é muito relevante entender isso, claro, entender que a nossa realidade na América Latina não é fácil com relação a dados, a gente ainda tem um ambiente bastante confuso, então, até a gente estruturar esses ambientes de dados que permitam a gente entregar a personalização, a gente tem um desafio grande pela frente, mas a gente também, possivelmente, vai passar por isso num ambiente com leis menos vigorosas, com custo jurídico mais baixo de implementar, destacando, claro, que a ética tem que ser seguida sempre, independente da lei permitir ou não, o seu cliente espera interagir com o parentista, com a indústria que respeita a privacidade dele, e que é ética, mas, claro, que permite a gente entender melhor como ele se comporta. Então, quais dados que já comprovam essa tendência? A gente pode ver aqui nos três gráficos, vejam que o eixo X mostra a hiperpersonalização baixa, média e alta. Então, se a gente olhar o primeiro gráfico, o número de itens comprados quando a hiperpersonalização é alta é até 110% maior que para a hiperpersonalização baixa. O número, depois do gráfico do meio, o valor da compra é até 40% maior e o NERC Promoter Score, no último, até 20% maior. Então, aqui é bastante interessante a gente observar o resultado, o impacto que a hiperpersonalização causa. Bom, quais plataformas ajudam a gente a entregar a hiperpersonalização? Se a gente, a gente já conhece, não vou me aprofundar porque é algo já muito difundido, vou mencionar mais as Customer Data Platforms, ou seja, as plataformas de dados sobre o cliente, uma vez que você tem distintas fontes de dados sobre eles, como o CRM, as mídias sociais, os eventos ao vivo, as campanhas pelo e-mail, como ela interage com essas campanhas, distintas fontes de dados, levar isso para uma Customer Data Platform, onde você vai poder limpar, transformar, unificar esse dado e enriquecer de modo a poder entregar para a tomada de ação, ou seja, porque aqui ele menciona como cross-channel actions, para as distintas ações de marketing que a gente pode tomar a partir desse dado. Então, ter uma Customer Data Platform bastante desenvolvida é fundamental para alimentar essas ações. depois, uma vez que a gente tem os dados, a gente usa os algoritmos, a gente precisa conseguir enriquecer esse dado, então, técnicas de clustering a gente conhece também, mas fundamental para esse primeiro momento separar em grandes grupos, não vai levar para personalização, mas vai criar uma primeira segmentação, depois a gente pode aplicar técnicas como os filtros colaborativos, ou seja, a partir de um conhecimento de um padrão de compras de outros clientes, a gente gerar recomendações para esse cliente, aqui a gente pode ver um exemplo, ou seja, se ele gosta do livro 2, se o cliente gosta do livro 2, será que ele vai gostar do livro 3? Como eu posso descobrir isso olhando o padrão de gostos dos outros clientes que já me contaram se gostam do livro 3 ou não, ou que já compraram esse livro, enfim, a partir do comportamento da minha própria base de clientes, eu entendo como o novo cliente se comporta, ou quando eu não tenho esse conhecimento de base de clientes históricas, a partir do meu produto eu entender se esse cliente vai gostar ou não, aqui tem um exemplo bastante emblemático que é, bom, se o filme A é parecido com o filme de vez, é um drama, esse outro filme também é um drama, e esse cliente assistiu um, gostou de um, provavelmente ele vai assistir e gostar desse outro e vai tirar uma recomendação, a locadora vermelha online já ensinou bem como fazer isso, então, mesmo sem conhecer o cliente, a partir do comportamento do produto, você pode, você pode aplicar essa predição, e aqui eu queria contar um caso de sucesso de hiperpersonabilização que foi a sex, foi mencionado bastante na, teve uma conferência da NRF super bacana, onde contou um pouco mais sobre esse caso da sex, para um varejista de luxo, então, muito adaptado à loja física, muito acostumado a ter a experiência super personalizada em loja física, só que esse cliente foi para o online, passou meses e meses comprando no online. Quando ele voltou para a loja física, os vendedores precisavam de alguma forma saber onde eles estavam, ou seja, o que eles haviam comprado, como esses clientes estavam, vindo da experiência do online, então eles usaram todas essas técnicas que a gente mencionou acima para entregar na mão dos vendedores essa posição onde o cliente estava, para o cliente seguir esse atendimento de forma hiperpersonalizada, considerando também os dados do online, então, achei um caso super interessante. Bom, e por final, eu queria mencionar o Microfulfillment, que é um conceito logístico, mas que passou de um nice to have para um must have nesse barilho pós-pandemia, então algo que mudou bastante também, como o uso de dados vai contribuir, então a gente, como a própria palavra Microfulfillment dá ideia para a gente, é uma estratégia de satisfazer o seu cliente da forma mais eficiente possível, não é uma técnica barata, nem fácil, desaplicada, mas se mostra cada vez mais necessária, os termos acerca disso mencionados na NGF muitas vezes, foram as técnicas de bar-line pick-up em stores, curbside pick-up, isso tudo aumentou exponencialmente, mas o FIGJS, o cliente, 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 e para isso a gente precisa mudar algumas coisas para a gente conseguir entregar, então a gente precisa dominar toda a camada logística desde os centros, que não é mais só o centro de distribuição para a casa do cliente, no caso do online ou da loja para o cliente, mas sim todas as camadas no meio, ou seja, centro de distribuição, os Microfulfillment Centers, que são centros menores, mais próximos das cidades, até as Dark Stores ou as próprias lojas, onde esse estoque está e qual é a necessidade dele em cada lugar, então a gente pode ter uma estratégia híbrida de distribuição de estoque, que é um conceito que surge muito nessa área de noção de você distribuir os pontos certos, mas com o mesmo objetivo que é satisfazer a necessidade do cliente no outro ponto. E o que a gente pode ver com as datas já evidenciam essa tendência? O custo de quebra de estoque já é bastante mais alto, então antes os boomers estavam acostumados, eles não abandonariam uma loja por falta de estoque e já os millennials são muito mais propensos abandonar essa compra, não fazer compra nenhuma por conta da falta de estoque de alguns produtos e a expectativa também de ter deliveries gratuitos, deliveries com o menor custo possível, não ter atrasos e em alguns casos ter entregas em até duas horas já aumentou bastante, claro, a gente vai falar um pouco do exemplo da maior referência nesse sentido, mas vamos pensar um pouco antes em quais técnicas a gente pode usar. A gente precisa investir mais nessa última milha, ou seja, usar essas lojas físicas e essas dark stores como ponto de distribuição final e a gente entender como parte final da cadeia e aproveitar das técnicas de buy online pick up in store que é o cliente que compra online mas vai até a loja buscar ou o cliente que compra online e apenas estaciona na loja para buscar, o muito mais popular na América do Norte mas está crescendo aqui na América Latina também, o curbside pick up e claro, usar os algoritmos para ajudar a gente a distribuir esse estoque então a primeira coisa é entender qual é a demanda de cada região quanto de estoque a gente precisa para cada região e o conceito super importante é a partir dessa previsão de demanda levar para as camadas mais próximas dessa demanda o produto de forma antecipada então usar a análise preditiva ou seja a partir dos métodos de predição fazer o envio antecipado desse produto para que quando o cliente peça ele esteja o mais próximo possível claro a gente tem um caso de sucesso bastante importante que é o da Amazon que virou referência então as entregas de duas horas com sem custo ainda são uma grande referência para o mercado mas a gente pode já ver diversas outras empresas de outros segmentos como por exemplo a Loblob que é um varejista de FNV de supermercado de perecíveis que usa essas técnicas de previsão de estoque e de envio antecipado para diminuir as perdas de produto e desperdício de produtos perecíveis e aumentar muito o custo que aumenta muito o custo da operação deles então é algo que eles conseguem prever a gente na macro utiliza técnicas também claro essa cadeia do macro fulfillment é muito ampla muito complexa a gente consegue aportar em algumas partes dela por exemplo a gente usa técnicas de image recognition com involves stage que é a plataforma de field force management que a gente usa para gerir nossos promotores e coletar dados a gente usa essa parte de image recognition para identificar qual produto falta na gôndola e mandar esses alertas para os executivos da indústria e para a loja para que providencie esse produto para que corrissem problemas de estoque virtual e que o produto esteja na loja quando o cliente precisa sempre porque não ter esse produto vai fazer você perder essa venda e todas essas técnicas que a gente viu aqui de nada vão fazer efeito se o produto não estiver lá então usar todos os dados usar toda a predição e usar todas as aulas técnicas como o image recognition que eu mencionei entre várias outras de predição são fundamentais para você conseguir entregar essa expectativa tão eficiente de pouquíssimas horas e sempre disponível de produto que o cliente atualmente tem bom essas são as principais tendências que eu acho que é mais interessante compartilhar com vocês eu vou ficar aqui um pouquinho mais para a gente fazer as perguntas e respostas obrigado a todos que participaram